Hoje eu vou pregar antes do louvor. Se vocês quiserem sentar, pode sentar. Quando Deus fala, esse tem sido um tema que eu tenho perseguido por algum tempo. Quantos sabem que Deus fala? E o que Deus está falando nesse tempo, né? Quando nós fizemos o estudo do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, nós entendemos que um dos primeiros pontos seria que Deus está trabalhando em torno de você. Deus está trabalhando à sua volta. Eu me lembro que um dos versos fortes para a gente foi João capítulo 15, verso 5, né? Onde ali o Senhor Jesus diz, Eu sou a videira verdadeira. Vós sois o ramo. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim, nada podeis fazer. A Bíblia, ela está cheia de instruções, ilustrações, de pessoas que aprenderam a reconhecer a voz de Deus, ouvir Deus. E a gente vê que no Antigo Testamento, o profeta muitas vezes começava assim, Assim diz o Senhor. A gente aprendeu num daqueles pontos que uma das coisas que quando Deus falava, eles sabiam o que Deus estava falando. Um outro ponto semelhante entre eles, eles sabiam o que Deus falava. E eles sabiam o que eles deveriam fazer. Quantos se lembram dessa lição? Ao viajar, às vezes, por alguns lugares, eu me lembro uma vez na Suíça, na Europa, passei pela França, pela Alemanha. E é muito interessante quando você começa a tomar um pouco do conhecimento do inglês, as frases engraçadas e interessantes que você vê. Eu estava lendo que um folheto de uma empresa de automóvel, aluguel de automóvel no Japão, era a seguinte frase, se você ver uma pessoa à beira da estrada, toque sua buzina, mas toque melodicamente. Se ao aproximar você ver que a pessoa não reagiu, toque vigorosamente. Era a orientação para eles. Outra, na porta de um médico, lá em Roma, estava assim, especialistas em mulheres e outras doenças. Então, coisas assim que, que era assim, estranha, né? Então, fazer uma boa tradução, fazer você trabalhar entre esse campo das línguas, muitas das vezes pode ser um trabalho árduo e difícil. Eu comecei a ver e fui inspirado pelas placas que foram colocadas no Brasil, na época da Copa, né? Tem essa, cheese mine, queijo de Minas, pão com frio, bread e couve. Aeroportos, olha como foi escrito, está faltando alguma letra ali, não? Outra, cupim ao molho de laranja, cupim à salsa, na laranja. Ou seja, o americano queria comer cupim, vou comer cupim? O inseto? Setor roteleiro norte, eles trocaram o norte com o sul. Olha esse, esse é assim, volta, Zé. filé de peixe americano. Filé? Filé? Of fish in America. Cod in Spanish. The American language. America language. Olha a próxima. Olha a próxima. Não, no Brasil. Vamos outra. Calma, gente. Essa eu não quero nem falar. Você já imaginou, você pegar uma gravatinha e ficar chupando a gravata? Não. Não. coxinhar. Coxinhar, Fimitz. Tony, peixe, soft chicken. Ou seja, folhado de frango. Vamos folhear a galinha. Você já imaginou isso, Gabi? Você fazendo as traduções dessas, Gabi? Explicando o que é isso. Olha, cara. Spark. Está faltando alguma letra ali, né? Mate. Kill. Todo mundo sabe o que é mate, né? Chá. Chá mate. É a marca do chá. É a marca do chá. Ou então, Kill. Limon. Não lembro. Olha camarão como foi escrito. Gril nobre. Lobeste. 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 Essa é demais. Olha a beer. It works. Diversos. Severos. Desembarque. Desembarque. Foi trocada as duas coisas. E essas são as. Muitas das vezes, quando nós não conseguimos traduzir muito bem determinadas coisas. Mas diz que, nos dias de Pentecostes, Atos, vamos lá? Livros de Atos, capítulo 2. Ao cumprir. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Correto? De repente, veio do céu. De repente, veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Eles apareciam umas línguas como de fogo que se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram, fala, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam, então, em Jerusalém, judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão. E eles estavam confusas, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros. Pois que, não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, Panfilia, o Egito e as partes da Líbia próximas a Serene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, ouvimos-nos em nossas próprias línguas, em nossas línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se espasmavam, estavam perplexos, dizendo uns aos outros. O que quer dizer isso? Esse texto que me chama a atenção, porque traduzi, às vezes quando eu tenho a ousadia de conversar com o Scotch, talvez o Scotch é o americano que eu mais converso, e eu olho para casa dele e parece que ele está entendendo o que eu estou falando, né? Mas, eu fico imaginando depois, quando termina a nossa conversa, o que ele deve falar? O que o Pastor Marco quis dizer mesmo nesse ponto, ou naquele ponto, ou no outro ponto? Mas é que ele já entende também um pouco do português. Você já deve ter visto isso acontecer. Uma pessoa querendo dizer alguma coisa e você está do lado, e agora mesmo você fala assim, meu Deus, o que ele quis dizer? Diz que no dia de Pente em Cosses, aconteceu algo sobrenatural. Os discípulos não precisaram do Google Translation, os discípulos não precisaram do Guto, não precisou do Felipe, não precisou da Débora, não. Diz que ele, cada um, entendia na sua própria língua o que era dito. E não só havia o milagre daqueles que estavam falando, mas daqueles que estavam ouvindo também. Isso por uma simples razão, querido. Diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. Como que é difícil, muitas das vezes, querido, a gente transmitir o que nós estamos falando, o que nós estamos pensando. Nessa minha jornada aqui na América, às vezes, para mim, é muito difícil entender o inglês. E é interessante que tem algumas partes dos Estados Unidos que eu consigo entender o inglês melhor do que entender o inglês aqui em Boston. parece que o acento, como é que fala em português acento? O sotaque, parece que é diferente a colocação das palavras. E muitas vezes, quando você vê pessoas que lidam diariamente com o imigrante, parece que o americano, ele usa também determinadas palavras que sabe que faz parte do cotidiano, e muitas das vezes, eles mantêm o assunto onde que te facilita entender. Onde que eu quero chegar nessa manhã, querido? Os discípulos não precisaram de dicionário, não precisaram de pessoas traduzindo o que eles estavam falando. Diz porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Cada um ouvia na sua própria língua aquilo sobrenatural. Há três palavras aqui nesse texto que descrevem muito bem aquele dia. Eles ouviam, eles viam e eles falavam. Viam, ouviam e falavam. Em primeiro lugar, eles ouviram um som. Diz que eles ouviram um som como um vento impetuoso. Segundo ponto, eles viram, eles viram o que parecia ser língua de fogo que se espalhava sobre a multidão e tocava cada pessoa. Terceiro lugar, depois de ouvir, ver, eles começaram a falar uma nova língua. Uma língua que muitos deles desconheciam. Eu creio que você, que é imigrante aqui, você entende muito bem o que é muitas das vezes você ter que incorporar uma cultura, um estilo de vida, porque você está vivendo em um outro país. Você está vivendo em uma outra nação. Você está vivendo em uma outra realidade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, as coisas começam a mudar na nossa vida. Não só a gente começa a ouvir diferente, como nós começamos a ver diferente, como nós começamos a falar diferente. Quantos estão aqui? Mas diz que ali, o principal ajudante era o Espírito Santo. O Espírito Santo estava ajudando eles e só por causa da ação do Espírito na vida deles é que eles estavam tendo aquela mudança. É por causa do Espírito Santo na vida deles que eles estavam vendo o que eles estavam vendo e escutando o que eles estavam escutando. Nós somos muito tendenciosos a esquecer que nós fomos tirados de um reino e transportados para outro reino. Nós fomos tirados do reino das trevas e aquela linguagem, aquele nosso costume, aquela nossa maneira de ser, ela já não é mais a mesma. Houve uma ação de Deus na nossa vida que transformou a nossa forma de ouvir, de ver e de falar. Isso é o que o Espírito Santo faz na nossa vida, querido. Diz que aqueles homens eram homens iletrados. E Deus começou então a colocar na vida deles uma nova língua, uma nova visão, uma nova maneira de ouvir, querido. O Espírito Santo tinha descido sobre eles. O Espírito Santo tinha ouvido sobre eles. E eles continuaram a aprender com os apóstolos. Eles continuaram a participar, diz que eles participavam da revenção em comum, compartilhavam seus pertences com os que tinham mesmo, oravam juntos e louvavam a Deus. E Deus ia acrescentando àqueles que eram convertidos, querido. Eu acho que há uma tirâmica aqui, querido, tremenda. Um movimento poderoso nesse dia de Pentecostes. Isso está no coração da história da igreja. No coração da palavra de Deus. É Deus que está fazendo tudo. É Deus que está agindo. Mas a pergunta que eu faço, o que nós estamos fazendo hoje com tudo aquilo que o Espírito de Deus nos deu? Será que nós estamos ouvindo diferente? Será que nós estamos vendo de forma diferente? Será que nós estamos falando de forma diferente? Ou nós estamos vivendo dentro da América falando das coisas do Brasil? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido para você? Aí o que acontece? Nós vamos encontrar, muitas das vezes, se nós não nos aculturamos, se nós não tomamos conhecimento dessa nova língua, uma língua que é diferente, nós vamos estar escrevendo, nós vamos estar falando, como nós vimos, como nós rimos esta manhã de ver as traduções que foram feitas na Copa do Brasil. A primeira coisa, querido, que eu noto nesses dias de Pentecostes, é que Deus desce e fala conosco. Deus fala com a gente. Deus fala com você. Deus fala comigo. Nosso Deus é um Deus incansável, incessantemente auto-comunicativo. Deus constantemente está nos dando insights, está tentando nos alertar, está tentando falar, está tentando fazer a gente ver, está tentando fazer com que a gente fale uma língua que é diferente, que é a linguagem daqueles que são cheios do Espírito Santo. Há algo sobre Deus que Ele gosta sempre de nos falar e nos conscientizar. diz que essa parte que nós estudamos do conhecendo Deus e falava ali que quando os profetas ouviam, quando os homens de Deus ouviam lá no Antigo Testamento, eles realmente sabiam o que que Deus estava falando. E o que que Deus fala? Eu me lembro, eu estava vendo essa semana, eu estava mostrando para uma pessoa no gabinete, a Fernanda falando da experiência dela com o conhecendo Deus e quando ela fala sobre a experiência que ela viveu, que Deus fala, ela manda as realidades, aí eu pergunto, mas Deus fala o que, Fernanda? Com quem você vai casar? O que que vai acontecer? Ela falou, não, Deus revela quem Ele é. Deus fala as coisas do coração dEle para a gente. Deus quer falar do que Ele é para você. Vida de igreja, querido, não é isso que acontece aqui, não. Vida de igreja é aquele relacionamento íntimo com Deus no seu dia a dia, de cada instante da sua vida. Aqui a gente se reúne para celebrar, aqui a gente se reúne para louvar a Deus, para ter comunhão, para ministrar um para o outro. Mas a verdadeira igreja é aquela que é você no interior, no seu dia a dia, aonde Deus se relaciona com você. Deus mostra com determinação de palavras, querido, como que Ele quer expressar assim o amor dEle, que é incansável, inexplicável, profundo. Ele quer mostrar e revelar o sacrifício que Ele deu para o Filho dEle por amor a nós. Deus está preocupado com essas coisas, Deus não está preocupado com os dinossauros. Deus não está muito preocupado com determinadas coisas que, às vezes, nós gastamos. Eu fico, eu fico olhando o Facebook, eu fico falando, Jesus, tem misericórdia do povo. o que Deus está falando nesses dias, querido? Deus está falando para a gente se dedicar. Deus está falando que está chegando o tempo de Ele enviar novamente o Seu Filho por nós e nós nos encontrarmos com Ele e nós nos relacionarmos com Ele. Deus nos fala da dedicação que Ele teve tão profunda ao longo da história para enviar o Seu Filho para nos salvar. Já parou para pensar que o fato mais importante da tua vida foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? A maior celebração que você pode ter todos os dias e gratidão e motivo de louvor e de alegria e de regozijo foi você ter sido transformado por ter sido nova criatura, você ter a oportunidade o privilégio de ouvir a Deus. Scott, ok? Garantir, Deus quer garantir, querido, que todas as pessoas o ouvem, que todas as pessoas o ouçam, obrigado, pastora, que todas as pessoas possam se relacionar com Ele ouvindo essas coisas. mas como que as pessoas irão ouvir se não há quem pregue? Muitas das vezes nós traduzimos Evangelho, Igreja, em benefícios pessoais, em benefícios próprios. Ao invés de estarmos como no dia de Peter em Costa, falando das grandezas de Deus, falando o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é maravilhoso, qual foi a última coisa que Deus falou ao teu coração? Qual foi o momento em que Ele veio assim, extravasou as suas emoções e falou, nossa, Deus falou comigo. Há muitos cristãos que passam a vida inteira sem nunca ter ouvido a voz de Deus. Um sinal claro de que duas pessoas se amam é que elas querem estar um com o outro, querido. Deixa eu recordar meu relacionamento com Gisélia. Eu me lembro que o meu esforço, assim que eu a conheci e começamos a nos relacionar, a namorar, eu mudei o meu horário da empresa. Eu entrava às sete horas, pegava o ônibus em minha cidade que ia direto dentro da empresa. mas quando eu a conheci, fiquei namorado, lógico, ainda sou até hoje. Eu mudei o meu horário. Eu comecei a pegar às oito e trinta da manhã, eu tinha que pegar um ônibus da minha cidade até o centro de Barra do Piraí e lá ficava assim, estrategicamente, onde ela iria passar. nós já éramos amigos e ficava ali esperando. A donzela vinha e lá vinha ela, a bolsinha toda. E eu pegava e ficava ali. Ela, uau, você é aqui? Falei, é, esperando, estou indo para o trabalho. Tudo planejado. E ela fazia de conta que... que acreditava, né, que é aquilo, né? Só que não ficava só nisso. Eu sabia todo o esquete dela. Quando ela saía do colégio, às dez horas da noite, eu estava estrategicamente sentado na praça, onde que ela iria passar. E ali, oh, você é aqui? É, eu estou aqui. Está indo para a casa? Lógico. Ela ia para onde? Aquela hora da noite, saindo do colégio. Né? Sabe aquelas perguntas assim que a gente faz? E aí? Eu te acompanho. E lá ia eu acompanhando. Gente, quantas vezes eu, com sono miserável, porque trabalhei o dia inteiro, mas ficava lá estrategicamente esperando ela, eu passava direto do meu ponto do ônibus, e eu tinha que voltar às vezes um quilômetro, dois quilômetros a pé, porque eu passei direto do meu ponto de ônibus. Vem? Dormi no ônibus. tudo isso porque quando a gente ama, a gente se esforça, a gente se sacrifica, porque a gente quer ouvir a pessoa que a gente ama. A gente quer se relacionar, a gente quer dar e quer receber um do outro. muitas das vezes com Deus, querido, nós não estamos fazendo isso. Deus está fazendo todo o esforço para nos reunir em adoração, para nos reunir sobre a promessa de que Deus vai falar ao nosso coração. Mas nós estamos tão ocupados com as nossas paixões que nós não conseguimos ouvir a voz daquele que nós amamos. Deus não consegue atingir o nosso coração. que os nossos sentimentos estão misturados com outros sentimentos. Eu penso que um dos aspectos mais importantes do nosso culto, mesmo do nosso louvor, da nossa ministração, das nossas orações, a grande parte para mim da adoração não é aquilo que eu falo para Deus, mas aquilo que Deus fala para mim. Quantas vezes o meu coração se derrete durante o louvor com aquilo que Deus está dizendo. Ele vem e reafirma o perdão que eu tenho dos meus pecados. A partir de uma escritura cantada a partir da palavra, a partir daquele momento de ministração, o Espírito de Deus imprime no meu coração. E isso tem acontecido, desde o dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. quando Ele entrou na minha vida foi o meu petencoste, foi o meu batismo, foi a minha relação com Ele, foi quebrada a separação que havia. Eu não sei se o Azaf consegue jogar aí uma figura do tabernáculo. Diz que quando Jesus Ele expirou na cruz. Eu preguei algum tempo atrás sobre isso. Várias coisas aconteceram. E uma delas que aconteceu cria uma figura mais aberta do tabernáculo. De repente, Guto, pega aquele quadro lá pra mim. Uma das coisas que aconteceu, o sacerdote ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para poder fazer expiação pelo pecado. Corre, Guto! E ali, então, quando Jesus expirou, disse que o véu do templo que fazia separação rasgou-se do alto a baixo. É muito legal ver a Débora fazendo a tradução lá. Ela está traduzindo até os meus gestos também. mostra-lhe, essa parte ali. Vamos fazer de conta que a gente não viu quem está trazendo aqui. Vem cá, Guto. Obrigado, meu filho. Obrigado, Zato. Nessa parte aqui, onde estava a arca, uma vez por ano, o sacerdote entrava aqui para fazer sacrifício. Deus era protegido por essa espessa cortina que separava aqui. Diz que no templo, quando Jesus expirou, esse véu rasgou-se do alto a baixo para que nós pudéssemos ter acesso. Hoje, você não precisa vir confessar o seu pecado para mim, para que eu te confesse diante de Deus. não. Hoje, você tem livre acesso à presença de Deus. Deus quer falar com você. Deus quer se relacionar. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de relacionamento com Deus, querido. No dia de Pentecostes, isso aconteceu, querido. Diz que Deus começou a falar, eles começaram a ouvir, começaram a atender, começaram a ver. Quantas vezes a gente se reúne e a gente não consegue perceber o que que Deus está fazendo, o que que Deus está falando. Deus falou com aqueles que estavam reunidos ali no primeiro Pentecoste. Eles falavam e eles respondiam a Deus, falando das grandezas de Deus. Isso me leva a uma pergunta, que diferença tem feito a palavra de Deus? que diferença tem feito o Espírito Santo na minha vida? Quais são as características de uma pessoa que passou a falar uma nova língua? A ver uma coisa nova? A ouvir coisas novas? Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que conhecem o amor de Deus. Sabe que nós não somos perfeitos mas tem plena convicção de que existe o perdão através de Jesus. São capazes de perdoar são capazes de ter o poder de Deus para ajudar a permanecer fiel a amar e a cuidar um dos outros. Não é fruto da minha vontade eu não sou bonzinho porque eu quero mas porque o Espírito de Deus ele nos leva a ser assim ele muda nossa linguagem ele muda o nosso comportamento mas muitas das vezes eu esqueço que eu sou americano e eu quero ser brasileiro e muitas das vezes não dá certo não dá certo de jeito o Espírito Santo te deu uma nova nação o Espírito Santo te deu uma nova língua o Espírito Santo te deu uma nova uma nova esqueci a palavra que ia falar uma nova maneira de ser o Espírito de Deus fez isso pessoas cheias do Espírito Santo elas estão crescendo e crescendo continuamente em fé a partir do momento em que você entendeu o que Jesus fez até o dia de hoje Deus continua fazendo eu crescer e mudar Deus continua trabalhando nas nossas vidas pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas transformadas são transformadas há quantas vezes o casal se desculpa não isso é briga de marido e mulher não se mete a colher não não briga de marido e mulher do mundo ninguém mete a colher mas quando é briga de marido e mulher cheia do Espírito Santo não tem briga tem perdão tem reconciliação tem andar uma milha tem falar olha me perdoa o casal cheio do Espírito Santo não cansa de ouvir falar das grandezas de Deus será que eu estou falando utopia pessoa cheia do Espírito Santo a palavra de Deus é a que transforma é a palavra de Deus que faz mudança na vida delas eu respeito Gisélia como uma mulher como uma pessoa que eu amo mas eu respeito ela em porção dobrada por causa de quem ela é em Cristo Jesus e tem outra ela tem um pai bravo e se eu for agir com ela de uma forma indevida ele vai se colocar na frente dela e fala que isso eu paguei um alto preço por ela cuidado com o que você fala com ela esse é o nosso Deus mas muitas das vezes nós não estamos ouvindo não estamos vendo e nós não estamos falando aquilo que ele mandou falar diz que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo diz que diariamente o cotidiano da vida deles começou a mudar diz que eles se reuniam de casa em casa diz que eles tinham comunhão diz que eles falavam da grandeza de Deus diz que as pessoas eram convencidas da palavra de Deus não pela pregação mas pelo estilo de vida quantas vezes famílias inteiras estão perdidas por causa do nosso estilo de vida por causa das nossas escolhas por causa do nosso comportamento não pastor Deus entende sim Deus entende plenamente que você escolheu não ser aquilo que ele quis que você fosse quando a palavra de Deus é ouvida gente a gente se aproxima de Deus quando a palavra de Deus é ouvida a gente se arrepende do mal a gente desse que essa palavra nos limpa e Jesus virou para seus discípulos e falou assim vós já estás limpo pela palavra que vocês têm ouvido quando nós ouvimos a palavra de Deus nós temos garantia que o amor de Deus por nós transforma nossa vida e transforma as coisas ao nosso redor Deus te ama Deus ama nossa vida Deus quer se relacionar com a gente Deus quer derramar do Espírito dele sobre mim sobre você ele quer nos dar uma nova identidade ele quer nos dar uma nova linguagem ele quer fazer com que a gente seja diferente vocês estão aqui pessoas cheias do Espírito Santo elas têm um novo idioma estou querendo dizer aqui que é aquela pessoa que vai viver o dia inteiro com palavras piedosas cheias de afeto cheia de ternura não ousar em cada palavra o nome de Jesus o que eu quero dizer que pessoas cheias do Espírito Santo elas têm palavras que curam que restauram que faz as pessoas felizes que constrói ao redor das pessoas ao invés de derrubá-las eles falam a palavra de Deus eles falam a palavra diferente do mundo eles têm as boas novas de que Jesus é o salvador ele foi crucificado mas que ele ressuscitou pessoas cheias do Espírito Santo elas são envolvidas a amar aqueles que nos rodeiam nós começamos a ter percepção daquilo que acontece ao nosso redor seja um pedinte chega uma pessoa necessitada eu não dou esmola a cada esquina mas eu dou esmola para todos aqueles que o Espírito de Deus move meu coração para dar eu não estabeleci uma lei no meu coração ah não está pedindo podia ir trabalhar não nem todo mundo que está numa esquina pode trabalhar o que eu tenho que ser movido não é pela minha lei intelectual não é pelo meu juiz mas é por aquilo que o Espírito de Deus move meu coração existe uma esquina perto da árvore de lá e um senhor que sempre está lá e quase sempre quando eu passo lá tão raras as vezes que eu passo lá eu sempre dou alguma coisa para ele porque sou bom não porque o Espírito de Deus me move ajudar aquela pessoa de alguma forma como estão entendendo querido pessoas cheias do Espírito Santo elas recebem uma nova perspectiva de vida uma nova visão de vida do problema e das necessidades das outras pessoas e elas são felizes por ajudar as pessoas e elas são felizes e ser feliz por ajudar já tem a sua paga eu não preciso que ninguém me retribua por aquilo que eu fiz eu sou feliz por aquilo que eu faço e eu tenho plena liberdade de falar para vocês e diante da minha esposa que vive a maior parte do tempo do meu dia a gente vive juntos pessoas cheias do Espírito Santo querido reflete o amor de Cristo para para a pessoa que está ao seu lado dá um largo sorriso para ela fala assim Jesus vive Jesus vive Jesus reina Ele é o poderoso é bom quando a gente brigou pela manhã com a esposa que a gente pode olhar agora para ela assim hipocritamente falar assim Jesus vive Jesus Jesus Apóstolo Paulo ele descreve as pessoas cheias do Espírito Santo e nós isso é um dos pontos que a gente está estudando quais foram as últimas virtudes de Cristo que nós estudamos o fruto do Espírito é o que confusão a pastora agora concordou que tem paciência Amélia viu não eu e Amélia a gente tem brigado que na nossa Bíblia tem paciência na Bíblia deles não tem paciência mas na nossa tem diz que é amor alegria paz longa-niminidade benignidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio oh não domínio próprio fala para o teu irmão fala para o teu esposo fala para a tua esposa domínio próprio vamos projeitar vamos projeitar vamos falar fala de novo olha para alguém assim e fala assim domínio próprio Scott tem um sorriso assim amarelo para dar domínio próprio a Isabela já criou aqui uma discussão um estudo bíblico é não as esposas são assim se a gente fala se a gente usa autoridade elas acham que a gente não está tendo domínio próprio muitas vezes o marido está falando com autoridade devendo um café gente as notícias sobre Jesus é muito bom de contar é muito bom de falar do que Jesus está fazendo na nossa vida é muito bom de falar do amor dele ou o que Jesus está fazendo em qualquer lugar eu e pastora nós voltamos desse evento lá de Stanford assim nossa radiante de tudo que nós ouvimos de tudo que nós pode testemunhar do que Deus está fazendo ao redor do mundo no mundo islâmico gente é incrível o que Deus está fazendo as manifestações de Jesus Jesus descendo do seu trono lá antecedendo e estando visivelmente manifestado no meio lá do povo judeu e o povo árabe quando nós vamos para o nosso trabalho será que nós estamos ali senhor fala ao meu coração que eu possa falar de ti ou falar com nosso vizinho olhar por cima do muro gente eu sou um tagarelo na minha rua eu já conheço quase metade da rua e com o meu inglês fluente eles são cheios de misericórdia não entendi a sua risada filha pessoas cheias do Espírito Santo querido elas estão preocupadas com as preocupações de Deus a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do índio Deus não quer que ninguém se perca eu creio que hoje Deus ele tem uma expectativa só no coração desde a fundação do mundo salvar a humanidade Deus quando olha para as aberrações lá do Isla está falando quem vai pregar para eles quantos deles poderão encontrar salvação muitas vezes nós estamos mais como juízes do que como pregadores da palavra de Deus eu creio que Deus está até preocupado com a forma como nós estamos destruindo o mundo destruindo as pessoas enquanto eu vejo que nos dias de Jesus ele chega para os seus discípulos e queria despedir aquela multidão que estava ouvindo ele e ele vira o que pode ser feito Senhor nós não temos dinheiro para alimentar essa multidão toda despede ele Senhor mas Jesus estava diferente Jesus estava preocupado com a fome deles Jesus falou pegou uns pãezinhos uns peixinhos e os multiplicou enquanto alguns estavam falando assim manda esse povo para casa Jesus queria mandá-los para casa de barriga cheia Jesus cuida de você Jesus quer te ver bem Jesus quer simplesmente que que você seja cheio do Espírito Santo ele se preocupa com você ele ora intercede por você disse que ele falou eu vou para o pai para vos preparar uma morada ele não foi para lá para andar e ficar passeando de nuvem nuvem não e fui lá com uma função trabalhar a teu favor preparar as coisas celestiais para você tem um vídeo de um pregador famoso que deve estar na glória em nome de Jesus Deus é misericordioso e que ele fala dos dias de Jesus ele pega e fala assim porque Jesus nunca investiu em templos lógico que não nem uma casinhola com a cruz em cima ou dizendo lá Deus poderia ser colocada estavam debaixo do domínio romano os apóstolos nunca investiram em templos eles estavam debaixo de perseguição eles foram mortos por causa da fé deles imagina se eles construíssem uma igreja não não ficar pedra sob pedra agora é muito fácil alguns pregadores da televisão pregar e não querer que você tenha compromisso como corpo de Cristo fica mais fácil de trazer o seu coração para os projetos deles quando você não tem um compromisso de sustentar um lugar de prover recursos para um lugar você fica mais solto você fica mais livre agora você entende o que eu estou falando aí ele termina termina falando que o líder é aquele que vai Jesus falou eu tenho que ir e assim os discípulos cresceram Jesus falou importa-me que eu vá para que eu envie o Espírito Santo e eu estarei convosco todos os dias Jesus nunca nos largou sozinhos o sucesso dos discípulos é porque o Espírito de Deus foi derramado e eles puderam realmente se relacionar mais profundamente com Deus eles nunca ficaram sozinhos Jesus nunca os deixou como Jesus não quer te deixar também querida diz a palavra de Deus que o Espírito Santo ele nos ajuda em nossa fraqueza você está se sentindo fraco nessa manhã cometeu algum erro fez um mistake aconteceu alguma coisa o Espírito Santo ele te ajuda nas suas fraquezas diz que ele intercede por nós diz que o Espírito Santo faz as orações que nós não conseguimos fazer quantas vezes se nós formos abrir a nossa dor para Deus a gente não vai conseguir falar diz que o Espírito Santo ele intercede com gemidos inexprimíveis com palavras diante do trono de Deus nós às vezes decidimos abraçar a nossa cidadania a nossa determinação as minhas leis a minha convicção eu sou assim pastor eu sei que vai ser assim e seria bom que se pudesse mudar diz que o Espírito Santo leva tudo a Deus em oração Filipenses 3 3 o apóstolo Paulo nos ensina que nós adoramos Deus em Espírito o Espírito Santo porque a circuncessão somos nós que servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e nós não confiamos na nossa carne querido nós fomos salvos por Jesus nosso salvador e é diariamente que nós experimentamos a benção dessa salvação desse relacionamento pessoas pessoas cheias do Espírito Santo elas normalmente elas se juntam com pessoas cheias do Espírito Santo como também o contrário acontece pessoas vazias do Espírito Santo se juntam sempre com pessoas vazias do Espírito Santo quando nós escutamos a palavra de Deus essa palavra é a palavra que nós precisamos Deus não vai falar o que nós não precisamos Deus vai falar o que nós precisamos Deus vai falar exatamente aquilo que pode mudar a nossa vida Deus tem falado mas não importa Deus falar eu preciso ouvir Deus tem me dado direções mas eu não posso escolher aquela que eu vou seguir ou aquela que eu não vou seguir eu li uma vez uma frase obedecer porque concorda não é obediência é concordância e muitas das vezes nós obedecemos porque concordamos ou não se eu não concordo isso não é obediência é concordância obedecer é você ouvir a direção e abrir mão do seu parecer abrir mão da sua posição e dizer Deus eu me rendo Deus tem mantido em falar 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 e ele tem falado muito nesse lugar ele tem falado muito sobre o plano dele sobre o propósito dele só que eu tenho que entender eu preciso entender a maior palavra que eu que eu conheço é dimetil milaminofenil dimetil pirazolona entenderam repete ela pra mim repete pra mim então vamos lá só pra Bela agora dimetil milaminofenil dimetil pirazolona são 38 letras fala Roberto como é que é o God entende fala era um desafio pra ele falar essa palavra que eu falava ele treinou até conseguir eu tive que escrever pra ele a palavra e ele decorou ele era pequenininho quando ele decorou isso nunca mais esqueceu ele quis falar aquela palavra que o pai dele que só o pai dele conseguia falar será que nós estamos assim com relação ao nosso pai quando nós não entendemos uma palavra dele a gente insiste treina escreve até que a gente possa falar igual ele fala Deus quer que você fale as palavras que ele fala as palavras que Deus fala a nós fala a cada um dos nossos corações são palavras simples muito mais simples do que dimetil milaminofenil dimetil pirazolona Deus fala assim você é meu filho eu te gerei eu te comprei existe uma vida eterna existe algo que Deus quer fazer na nossa vida no nosso coração Deus quer te levar para um novo nível não olha para as suas estruturas eu nunca vou desistir dessa nação eu tenho escutado inglês tenho lido inglês eu vou chegar lá o povo te vai chegar lá vai fluir vai acontecer graças a Deus alguém acreditou eu estou aqui tentando escutar um amém amém e foi um coração bondoso igual o Tristão que falou não me surpreendeu nada escutar o amém dele ele me entende ele sofre com a minha dor porque ele tem as mesmas dores que eu que Deus está falando nesse dia querido que ele deu a você o seu espírito que ele te comprou por um alto preço você foi lavado redimido pelo sangue de Jesus para um propósito talvez você nesse tempo esteja sentindo dor esteja com seus sentimentos abalados talvez você traçou algumas leis de comportamento mas deixa Jesus vencer deixa Jesus te levantar deixar Jesus transformar teu coração acreditar na vida eterna acreditar que a vida é muito mais do que ter um calo doendo Jesus quer obediência você quer uma mudança de vida? deixa o Espírito Santo te encher quantas vezes nós estamos vivendo uma vida toda lutando, lutando, lutando lutando, lutando, lutando lutando, lutando e a gente quer abrir porta quer abrir espaço quer acontecer e a única coisa que a gente precisa é falar Espírito encha a minha vida fala o meu coração cura a minha dor transforma a minha vida deixa eu te ouvir deixa eu ver as suas coisas deixa eu falar das suas grandezas diz que houve um milagre naquele dia de pedencostas cada um falava na sua própria língua e todos entendiam na sua própria língua comunicação é uma arte e o Espírito Santo quer nos ajudar nisso o Espírito Santo quer realmente nos encher nos envolver vamos adorar então a Ele fica de pé no nome de Jesus e é que as suas mãos fala Espírito fala comigo nessa manhã Espírito de Deus eu te amo eu te adoro eu engrandeço o teu nome Espírito Santo de Deus eu te glorifico eu te exalto Espírito Santo honra, glória e louvor ao teu nome Espírito de Deus te adoramos te adoramos fala com Ele o Espírito de Deus está aqui Obrigado.